Algoritmos que analisam imagens já fazem parte do nosso dia-a-dia. Eles reconhecem letras para digitalizar um texto, identificam placas de veículos nas estradas e podem até reconhecer o seu rosto para desbloquear um computador ou celular. E, cada vez mais, cientistas também estão incorporando essas tecnologias para fins menos corriqueiros, como acompanhar as migrações das baleias. As baleias jubarte são mamíferos aquáticos encontrados em todos os oceanos. Anualmente, elas migram milhares de quilômetros para lugares onde podem se alimentar e acasalar. Mas seus deslocamentos podem estar mudando, como percebeu a bióloga Renata Souza Lima, quando estava presa em casa durante a pandemia. Naquele período, ela acessou o Happy Whale, um site criado por um pesquisador norte-americano que é alimentado por cientistas e outras pessoas interessadas em ver e estudar os mamíferos marinhos. A plataforma reúne fotos das caudas de baleias de todo o mundo e usa algoritmos para identificá-las. Lá, a pesquisadora encontrou uma baleia em uma área diferente do que esperava. Era um macho que já havia sido batizado por sua equipe com o nome de Rausito em um encontro em Abrólios, em 2004. Normalmente, baleias que são avistadas em Abrólios, na costa brasileira, viajam para as Ilhas Sandwich e Georgia do Sul, no Atlântico Sul. Mas Rausito estava na Península Antártica. Para entender se essa movimentação é típica para as baleias jubarte que o frequentam o litoral brasileiro, Renata Sousa Lima pediu a ajuda de colegas e formou uma equipe internacional da qual também fez parte o veterinário Milton Marcondes, coordenador de pesquisa do projeto Baleia Jubarte. A equipe identificou mais de 4 mil baleias jubarte na região da Antártida. Para identificar cada baleia, eles usaram o Happy Whale, cujo algoritmo utiliza redes neurais para comparar as marcas e o serrilhado nas nadadeiras caudais de cada uma e as compara com um banco de dados de mais de 47 mil jubartes. Com isso, é possível reduzir tanto o tempo necessário para identificar os animais quanto os erros de identificação. Com esses dados, os pesquisadores traçaram os deslocamentos e descobriram um intercâmbio entre diferentes populações de baleias jubarte nos oceanos do Hemisfério Sul, provavelmente causado pelo crescimento da população e pelas mudanças climáticas. Assim, com algoritmos especializados no reconhecimento das caudas de baleias, podemos acompanhar, sem sair de casa, as viagens desses animais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto